Chama papai Estou aqui em casa Pode ver que eu já estou de lux De lagarcha de fogo Olha, estou listrado Lagarcha de fogo E está aqui também a outra Olha, ei Aqui foi um furacão Que passou por aqui, foi Deus me livre Foi as roupas que caiu ali Do negócio ali do cruz E aí não consegui arrumar ainda Porque hoje é domingo e só vou arrumar amanhã Gente, é um furacão E essa roupa? Está apontando a cor de rosa Cadê a outra? A outra está de que? De apontar a cor de azul Olha Calma ai que eu estou testando os lux Só se for os lux que mesmo Os lux, agora eu vou pôr o azul Uhum E essa aqui é de lagarcha de que amor? Eu estou de lagarcha de fogo hoje E você? Eu estou de... De... Isso é a marca da... Isso aqui é o que? É o forrinho dele Parece a calcinha né? Uhum Aí ó Deixa eu ver aí Eu acho que tirar esse... Não fica? É o forrinho? Não Parece que é a calcinha né? É mesmo? Está meio transparente Não Está mostrando a calcinha? Está não Que cor que é a calcinha? Eu não estou de calcinha Beige Como é que você sabe que é beige? Eu vi botando Ah por isso né? Esse forro aqui acho que eu vou cortar ele Não mas cortar vai parecer tudo Vai ser o que? Não porque fica fino né? Não Não tem nada a pé aí ó Aí eu vou dobrar Aqui ó Aí eu falei que... Hã? Aí Não É Tá bom assim E essa aí galerinha Vou dar um... 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 Coisa no belo Olha O quarto é seu É melhor agora né? Tá Então azul Melhor do que aquele vestido lá Pois é isso aí meus criadores É Se inscreva no canal Deixe seu like aí Tchau obrigado Um beijo para todos Um bom Final de semana Não só um bom final de semana Mas todos os dias final de semana Tá passando ali Cecega Marie Tu tá passando é... É a máquina de fumaça ele A Marie Olha lá De lá pra cá é melhor amor A caridade É só isso aí mesmo Tchau obrigado Um abraço Todos com Deus Mais tarde Acompanha Daqui a pouco tem live Tem tudo aqui lá na Zé do Bill É mesmo é É Não amor Pelo amor de Deus Bota...